Música Bora Siqueirão, hora de areia E ai galera, eu sou o Bernardo, eu corri dois quilômetros e sou do Rio de Janeiro Ae meu camarada Siqueira, valeu, forte abraço cara Cristiano, direto do Rio de Janeiro, Ipanema, Brasil Instagram Virtual Run, primeira de muitas ai ó, do Rio de Janeiro Direi já pro mundo Música